Na semana passada, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com outros órgãos do governo e fundações que apoiam a pesquisa, lançaram um pacote de 3 bilhões e 100 milhões de reais para a ciência e tecnologia. Ao todo, são cinco editais que vão atender principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Sobre esses assuntos, nós conversamos hoje mais cedo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A entrevista é gravada, você acompanha agora. Ministra, boa noite. A gente queria começar falando sobre o primeiro edital que foi lançado, que vai ter 1 bilhão e 500 milhões de reais para o programa dos Institutos Nacionais de Ciência. Então, que a senhora começasse explicando qual que é o trabalho desses institutos, no que esse dinheiro vai ser aplicado. Muito boa noite. Gente, para mim está sendo um prazer, uma honra falar e conversar com todos vocês, com os telespectadores. Então, Mariana, muito boa noite. Luciano também. Na verdade, são todos cinco editais. São investimentos de 3,1 bilhões de reais, somando tudo. E o primeiro, mais robusto, quase metade desses recursos, vão ser para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos 202 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia no país. E o grande desafio e o grande diferencial desses institutos é a gente fazer com que os Institutos Nacionais funcionem em rede. O que é que isso significa? Que aquela determinada área do conhecimento vai ser aproveitado dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, todo mundo convergindo para um determinado desafio, que é uma maneira de você aproveitar mais a pesquisa, o desenvolvimento, a busca da inovação, é quando você consegue estabelecer essas redes de desafios. Então, eles vão ser, os editais vão estar focados na saúde, em nanotecnologia, em TI, tecnologia da informação e também em políticas públicas, de uma maneira geral, em desafios de políticas públicas para o país. Então, os institutos hoje, para além de fazer pesquisa e desenvolvimento, eles fazem desde pesquisa básica até pesquisa de ponta, aquela que já está na fase final de amadurecimento e é um serviço, uma solução para qualquer desafio nacional. Também forma recursos humanos qualificados, esse é um dos papéis importantes dos institutos nacionais e garante transferência de conhecimento e inovação. Além de uma das pilares da nossa política pública de ciência e tecnologia é a internacionalização, que é isso também, uma cooperação com o que há de conhecimento naquele determinado desafio temático e, assim, possibilitando uma abrangência ainda maior de soluções. Perfeito. Os institutos, então, vão usar nesses projetos essa verba, mas como é que o dinheiro vai chegar na prática lá no instituto? É, nós, como nós estamos estimulando a rede, estamos também estimulando o investimento nos territórios para enfrentar a desigualdade regional, porque do mesmo jeito que existe desigualdade regional econômica e social, isso se rebate na infraestrutura de ciência e tecnologia, na quantidade de mestres e doutores. Então, nós estamos estimulando que esses, que esses, os editais, eles vão estimular necessariamente uma instituição, uma vai capitanear, né, de alta qualidade, mas nós vamos estimular que pelo menos uma região, um dos territórios centro-oeste, norte ou nordeste possa estar no projeto. Como é que faz? Faz o edital, o edital é uma chamada pública e aí esse Instituto Nacional capitaneado por outros, né, quer dizer, capitaneia outros, mas o projeto terá mais pontos se ele contemplar institutos da região nordeste, centro-oeste e norte para a gente enfrentar a desigualdade regional. Nesse caso, a senhora está se referindo ao edital do Pro-Infra Desenvolvimento Regional, não é isso? Que vai ter 600 milhões? Isso. Esse também. Bem, ambos têm essa variável, ambos têm esse estímulo. O dos 600 milhões, ele é exclusivo para a região norte, nordeste e centro-oeste. Eles serão recursos de infraestrutura de pesquisa, o que é que é isso? Laboratório, equipamentos, insumos. Então, esse é específico para a infraestrutura dos laboratórios, os institutos de pesquisa e esses vão ser exclusivos para as regiões nordeste e centro-oeste. E por que, ministra? Existe aí um déficit em pesquisas e pesquisadores nesses lugares, nessas regiões? É porque é um histórico de tudo aquilo que significa condições para poder desenvolver pesquisa e desenvolvimento. Seja de instituições de ensino, nas próprias universidades, que foi no ciclo do presidente Lula que mais se expandiu as universidades do país, seja de formação de profissionais, mestres, doutores e de infraestrutura. Quando a gente abre os editais e a gente fez isso desde o ano passado, que nós decidimos que 30% do Proinfra, que é o primeiro projeto do FNDCT, um dos programas mais robustos, teria que ter, no mínimo, 30% de projetos do norte, nordeste e centro-oeste. E, ainda assim, quando a gente fez o balanço final, existem estados inteiros que não foram contemplados. Por isso que a gente resolveu fazer um exclusivo para a região nordeste e centro-oeste e ainda estimular a contrapartida dos estados, para poder garantir que a gente tenha mais fontes de investimento para aqueles determinados, para aquele território. Isso é um déficit histórico, que, em função de estruturas do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tipo a FAPESP, que é mais antiga, que é uma das primeiras instituições de fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, ou mesmo em função de terem equipamentos já consolidados. Por exemplo, agora nós temos o CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que tem o Sirius. Então, o Sirius acaba atraindo mais investimentos, porque é um equipamento muito sofisticado. Então, tanto é que o NB4, que é o laboratório de segurança máxima de quarta geração, que vai possibilitar a manipulação de patógenos, que é fungos, bactérias de quarta geração, será um equipamento único no mundo. Mas, como o acelerador de partículas é lá, então o laboratório fica lá. Então, você cria um ciclo que, para você fazer com que muita coisa se direcione para outra região, ou você é proativo, ou você não... Porque sempre os projetos, em função dos mestres, doutores, muito concentrados, e em função da infraestrutura acumulada, você não vai enfrentar a desigualdade na ciência e tecnologia. Cria um ciclo, né? Cria um ciclo que você ou é proativo, ou você estabelece metas, ou você não consegue fazer com que se tenha infraestrutura de pesquisa para essas regiões. Agora, ministra, então a gente já falou sobre o primeiro edital do Programa Nacional dos Institutos Nacionais de Ciência, que vai ter 1 bilhão e 500 milhões. Falamos também do segundo, que é o Proinfra para Desenvolvimento Regional, que tem mais 600 milhões específico para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E eu queria que a senhora falasse também da chamada Universal, né? Que é outro edital, ou não sei se é uma parte desses editais, a senhora pode explicar para a gente, que vai destinar mais 450 milhões. E aí, eu queria que a senhora explicasse esse, como é que vai funcionar. Esse dos, só completando, Mariana, que para esses 600 milhões de infraestrutura, para cada real que o Estado der colocar na infraestrutura, a gente vai colocar 4 a mais. No Nordeste e Centro-Oeste serão 3. Se um desses estados colocar um real na sua fundação de apoio e amparo, que são instituições estaduais, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e o nosso Ministério vai triplicar, que é uma maneira de você estimular também o investimento dos estados em ciência e tecnologia. A parte dos editais, do edital universal, é CNPq, né? Porque o fundo, a gente passa por CNPq, porque são 3 que abrange infraestrutura, pesquisador, que é os institutos nacionais, o pró-infra-regional e o parque tecnológico. Aí tem dois que é para pesquisadores, que é via CNPq, mas também é recurso do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a chamada universal é de 450 milhões. O que é isso? Ela é bem aberta, já está dizendo, é universal. Ele não direciona qual tipo de desafio temático. Ele deixa aberto e isso é muito atrativo para os pesquisadores e mestres, doutores, que compõem, que participam das universidades, dos institutos, que na maioria deles são públicas, né? Então, a gente, com o valor do CNPq, a gente vai fortalecer cada vez mais o papel dos pesquisadores e pesquisadoras do país. Maravilha. Muito obrigado, ministra. A gente agradece a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição e sempre que vocês quiserem e puderem, estarei aqui a postos para a gente poder fazer bons anúncios.